Questão 96, Microsoft Excel, aquele tipo de questão que você estudou um tanto de funções, aí cai essa questão aqui. Pessoal, questão visual, fácil demais, porém você precisa explorar aqueles recursos de imprimir. A Unesp sempre está cobrando isso e as demais bancas também. Num conceito geral, você tem que dar uma paradinha, abre a mente para estudar funções, vai na faixa de opções e principalmente nessa parte de impressão, dá uma estudada. Tenta resolver e vamos lá, fazer junto, vou mostrar no Excel como funciona. Essa questão está com um grauzinho a mais de dificuldade, que ela não mostra a guia, mas se você assistiu aquela aula que a gente mostrou sobre impressão da primeira linha, a gente já configurou isso, você não terá dificuldades, porque ela é fácil, porém visual. Vamos lá. Cargo agente de telecomunicações da PCSP no Microsoft Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Considere a janela configurar página, já vai direto na janela. Aba planilha, uma aba dentro dessa janela. Item imprimir. Nessa janela pode-se selecionar ações para impressão de um documento. Duas dessas ações, opções disponíveis nessa janela são... Essa janela tem várias opções. A gente vai explorar agora, vamos revisar o que a gente já viu e dá um print e tenta anotar isso, porque cai em prova, não tem jeito. Vamos lá então. O que está disponível? Você já marcou o gabarito? Vamos dar uma olhada. Linhas de grade, preto e branco. Linhas horizontais, somente linhas de grade. Já está falando que são várias opções e duas dessas. Então você falou somente, você já te ajuda, né? Título de linha e coluna, colorido. Vocês já viram lá o título, dá para preencher, né? O problema dessa questão, está aqui, ela foi muito específica. Vamos lá direto, para a gente quebrar a curiosidade, você já começar a anotar direto. Não vamos perder tempo, não. Configurar a página, aba planilha, item imprimir. Vamos aqui no Excel. Tem alguns dados aqui já, mas não se preocupe com os dados. O lance é aqui, a gente está no layout de página, ele não falou a guia. Página inicial é a que já vem padrão aqui. Você vem aqui nessa guia layout da página, conforme a gente já estudou lá de impressão. Conforme, né? Vamos lá. Aqui você vem em configuração de página. Aqui a questão já trouxe. Dá uma olhada. Configuração de página. Configurar página. Está aqui, ó. Configuração de página. Você clica aqui na setinha de expansão. Configurar página. Está vendo? É ela aqui, ó. É a janela. Ela pediu a guia planilha. Olha aqui, aba planilha. É isso que ela está pedindo, ó. Aba planilha, item imprimir. Aba planilha, item imprimir. É muita coisinha, está vendo? Compensa você pegar uma folha, desenhar isso, rever esse conceito da parte de impressão, porque está no edital impressão. Então, vai cobrar. O que você faz? Primeiro, a página é o mais simples. Nem cai isso. Retrato e paisagem, todo mundo sabe. Usar ajuste aqui fica mais difícil de cobrar, mas você sabe que você pode ajustar para 100%, colocar uma porcentagenzinha ali. Tamanho do papel também. Isso aqui é difícil cobrar em prova. Então, nessa aqui, basicamente é retrato e paisagem. Mas eles não vão cobrar de cara a primeira. A não ser que seja aquela questão fácil demais. Margens também é bem tranquilo. Você vai configurar aqui as suas margens, horizontal e vertical. Cabeçalho e rodapé. Você pode configurar, personalizar o cabeçalho e rodapé. Aí aqui tem algumas opções que você pode anotar. Se vier uma próxima questão falando o mesmo contexto aqui e falando que na parte de rodapé, você pode colocar no final, né? Na parte de cabeçalho e rodapé, você pode colocar diferente em páginas pares e ímpares. Você pode colocar cabeçalho e rodapé diferente em página par e página ímpar. Anota isso que é importante. Primeira página diferente. Isso no Word também procede. Você quer fazer uma capa lá. Você marca isso que é uma configuração mais fácil. É até um atalho para quem tem dificuldade em colocar numeração de páginas. Você coloca a primeira página diferente. O número já some ali. Você já salva uma guerrinha ali fácil. É um atalho bacana. Dimensionar com o documento. Alinhar as margens da página. Anotem e revisem isso. Vocês viram que a banca foi generosa. Depois que a gente já descobriu onde está aqui, ela cobrou só dois aspectos de quatro que tem aqui. O campo é imprimir. Dá uma olhada aqui. Eu vou esconder isso aqui um pouquinho. Olha aqui de novo. Excel 2016 em português e tal. Configurar a página já entrou. Aba planilha. Item imprimir. Item imprimir. É esse aqui. Planilha. Viu que é planilha? Aba planilha. Fica quieto aqui. Janelinha. Item planilha. Aba planilha. Item imprimir. O item imprimir. O que ele tem? Linhas de graça. Vamos conferir. Olha lá. Linhas de graça tem. Preto e branco? Tem. Já achamos o gabarito. O que mais ele tem aqui? Qualidade de rascunho. Títulos de linha e coluna. Está aqui. E vocês viram que a gente já trabalhou nisso. Áreas de impressão. Imprimir títulos. Você pode colocar aqui. Títulos de linha e coluna. Ou pode colocar aqui conforme a gente fez. Vai lá e seleciona aquela parte que você quer imprimir. Isso a gente já viu nas aulas de impressão. Como você faz para revisar essas aulas? Você quer estudar só Excel? Só sobre impressão. Baixa aqui também. Criei uma página para vocês. Gente. Eu estou bonzinho demais. Fico madrugada aqui estudando junto com vocês. Criei uma página agora para facilitar. Condensei tudo do curso. Aquelas principais partes. E coloquei na descrição. Chama Fabiano Abreu.com.br Planilha.pcsp. Alguma coisa assim. Mas está aqui na descrição. Uma paginazinha. Você clica lá. Baixa aquela. Clica no botãozinho verde. Acessa. Não baixa. Acessa aquele controle online. Aplica os filtros do jeito que eu ensinei. Procura as questões de Excel lá. E dá uma revisão. Depois procura de e-mail. Dá uma revisão. Vai agrupando isso. Beleza? A questão é essa. Gabarito letra A. Está aqui também para você revisar. Para quem tem o PDF comentado. Pessoal. E muita gente pediu. A gente disponibilizou a venda desse PDF comentado. Quem quiser adquirir. Está com o preço em vão. Vocês ajudam o sistema a dar uma guinada. Tem que pagar o editor que está lá em Belo Horizonte. Editando para nós. Então. Quem quiser adquirir só o PDF. Não quer adquirir o curso. Está na reta final. Não quer investir no curso. Quer só esse PDF para eu ficar revisando. É baratinho. Você pode comprar. Está aqui na descrição também. Esse aqui comentado. Quem está na plataforma. Take it easy. Não precisa se preocupar com isso. Porque ele faz parte do pacote completo. Próxima questão. 97. Vai cobrar um tanto de função. Está preparado? Vamos ver. Te espero lá. Um abração. Até mais.